A Igreja Católica Apostólica Romana tem mais de 1 bilhão de fiéis mundo afora, e o seu líder é o Papa. Vou legalizando a história de hoje e vou te contar uma breve história do papado. A gente não vai conseguir falar de todos os papas que existiram aqui. Foram 266 até agora e nem todos eles tiveram tanta relevância histórica assim. Mas antes de a gente falar de disputas políticas, fumaça branca e bacanal sinistro, tu podia seguir o vogalizando ali no Instagram, cara. A gente tem um perfil maneirasso ali que posta coisa todo dia. Tu pode aproveitar também pra conferir o nosso podcast no Spotify e segue a gente por lá também, cara. Se quiseres ir além e contribuir financeiramente também, será muito bem-vindo. Tu pode fazer uma doação através do Pix ou do PayPal, a chave é o nosso e-mail, tá aqui na descrição do vídeo e tu pode também assinar um plano no PicPay. Dessa maneira, tu consegue doar algo pra gente todos os meses e ajuda a manter o canal. Mas caso esteja quebrado de grana, pode curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos ou fazer um comentário maneiro aqui também, cara. Dá uma sugestão de tema, a gente vê uns temas maneiros e faz vídeo pra vocês, como o vídeo de hoje. Segundo a tradição católica, o primeiro papa da história foi o Pedro, aquele cara que foi o apóstolo de Jesus. Só que a escolha dele não foi da mesma maneira como a escolha dos papas hoje em dia. Hoje em dia, o papa é escolhido por um conclave, que é uma assembleia formada por cardeais do mundo inteiro que vão até Roma pra decidir um novo papo depois que o antigo morre. O conclave, instituído em 1274, acontece entre 15 e 20 dias depois da morte do papa. Não vai dar tempo pra todo mundo chegar lá. Ali, os cardeais recebem um documento que conta sobre as obras e também sobre a vida daqueles que são candidatos ao cargo de próximo papo. O voto é secreto e cada cardeal escolhe aquele candidato que eles acham que é mais apto e peça opção. A seda é colocada num cálice, depois disso, esse voto é contado e queimado. Pra que se defina quem vai ser o próximo papo, o candidato precisa conseguir dois terços dos votos mais um. Caso ele não consiga, esses votos são queimados com um produto químico que vai gerar uma fumaça preta, caso ele consiga essa quantidade e o produto químico vai gerar uma fumaça branca. Não é incomum que se precise fazer várias votações e leve dias até que se chegue a uma decisão. Segundo a tradição cristã, quem determinou que o Pedro seria o primeiro papa foi o próprio Jesus. Veja bem, na época não existia conclave, mas o Pedro também não chegou falando aí galera, eu sou o primeiro papa. Esse termo papa até o século 5 podia ser utilizado pra qualquer cardeal com alto cargo religioso. Foi só depois que ele passou a ser utilizado para os bispos de Roma, os maiores líderes religiosos e os sucessores do São Pedro. Os primeiros anos do cristianismo e a legitimidade dos primeiros papas até hoje é um assunto bastante debatido. Veja bem, apesar da tradição cristã, contar a história do Pedro como líder dos cristãos por 37 anos, contar a fundação das sociedades cristãs, a perseguição que ele sofreu e a crucificação de cabeça pra baixo no 67, não existem registros de que Pedro de fato esteve em Roma. São pouquíssimos os documentos que falam sobre os primeiros papas. O que não dá pra negar é que de fato os cristãos foram perseguidos pelos romanos. É só no ano de 313, quando é promulgado o érito de Milão pelo imperador Constantino que a perseguição chega ao fim. O Constantino doou pra igreja o palácio de Latrão, que veio a ser a residência oficial do papa por quase mil anos e o cara no fim da sua vida até chegou a se batizar, mas o cristianismo só passou a ser a religião oficial do Império Romano em 380, quando o imperador era o Teodósio I. Ou seja, o título bispo de Roma não foi criado por Pedro, mas sim concedido a ele muitos anos depois dele já ter morrido, assim como os seus sucessores. É importante aqui a gente mencionar que o apóstolo Paulo também teve importância muito grande pro crescimento do cristianismo e a maneira como se escolhiam os bispos de Roma mudou com o passar do tempo, mas uma tradição que continua intacta até hoje é o da escolha do nome especial do papa. Veja bem, o nome do Pedro não era Pedro, era Simão, mas quando Jesus o escolheu, mudou o seu nome. Então o papa, depois de eleito, muda o seu nome pra um nome que o agrada, podendo ser uma homenagem a um outro papa ou um santo. O papa é o Francisco, mas o nome dele é Jorge Mário Bergoglio e o cara escolheu o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, que era conhecido pela sua simplicidade e pelo carinho com os mais pobres. O antecessor do Francisco era um alemão chamado Joseph Hatzinger e o cara escolheu o nome Bento XVI, ou seja, ele foi o décimo sexto papa que escolheu o nome Bento, antes dele teve Bento XV, Bento XIV e por aí vai. Contudo, o nome que mais foi utilizado foi João, porque já teve até o João XXIII, embora não tenha o papa João XX, pula do XIX direto pro XXI. Provavelmente os caras fizeram um erro de contagem grotesco nisso aí. Gregório, Clemente, Inocenso e Leão também são outros nomes que foram bastante usados por passar do tempo. Inclusive, o papa Francisco não tem número porque ele é o primeiro papa a utilizar o nome Francisco. Nem todos os papas optaram por mudar o seu nome de nascimento, principalmente entre os mais antigos, mas os papas mais recentes têm mudado e homenageado outras figuras cristãs. O papa João Paulo II escolheu esse nome como forma de homenagem ao seu antecessor, João Paulo I, que foi papa apenas por 33 dias. Um dos mais curtos da história, mas não o mais curto, porque o mais curto foi o do Urbano, que teve um papado de 12 dias. João Paulo II, por sua vez, teve um dos mais longos papados, o cara ocupou o cargo por mais de 26 anos, mas quem ficou no papado por mais tempo foi justamente o primeiro papa, o Pedro, por 37 anos, acho. Caso ele não conte, quem eleva esse é o papa Pio IX, que ficou mais de 31 anos ocupando o lugar. E uma curiosidade, o papa Francisco não assumiu depois da morte de um papa. O Bento XVI ainda tá vivo, o cara renunciou ao cargo depois de 8 anos de papado. A igreja se envolveu em algumas polêmicas e o cara disse que não teria forças pra lidar com elas. Apesar de incomum, ele não foi o primeiro papa a renunciar. Ponciano, Celestino V e Gregório XII também já renunciaram, por exemplo. Caso tu queira assistir um filme sobre a renúncia do Bento XVI, pode assistir Dois Papas, que é um bom filme, que fala da relação do Francisco com o Bento. E veja bem, não os papas são Francisco e Bento. Um sábio na internet já disse que falharia não chamar esse filme de Chico Bento. O Francisco é o primeiro papa nascido na América que ocupar essa função, e ele tem mandado muito bem nisso, porque o cara tem muito carisma e tem crescido em popularidade no mundo todo. Como o cara vive na era da internet, ele já protagonizou momentos bem memoráveis, como quando ele disse que brasileiro gosta de cachaça, quando ele deu um tapão numa mulher que estava incomodando ele e quando ele resolveu fazer um rap com outros cardeais. E olha só, na antiguidade, alguns dos papas tinham nascido na África, como é o caso do São Vítor e do São Melquiades, por exemplo. O Vítor foi o cara que instituiu que o domingo seria o dia sagrado para celebrar a ressurreição de Jesus e não mais de sábados. Logo, a Páscoa passou a ser celebrada aos domingos. Já o Melquiades era o papa vigente quando foi promulgado o Érito de Milão, que concedeu liberdade religiosa para todo o Império Romano. Com o fim do Império Romano no Ocidente, no ano de 476, a Península Itálica foi alvo de invasões, principalmente dos lombardos vindos do norte, que queriam estabelecer ali o seu reino. E é importante lembrar que nessa época a Itália não era uma coisa só. A unificação italiana só veio acontecer no século 19. Fato é, conforme o poder dos imperadores romanos foi diminuindo, o poder de prestígio do papa foi aumentando. E não só na questão religiosa, na política também. Apesar da igreja já ter terra pra caramba, é só no ano de 754 que são criados os estados papais, quando o papa Estevão II pede ajuda pro rei dos francos, o Pepino, o Breve, pra parar os lombardos. O que de fato foi feito. Pepino foi coroado e concedeu terras ao papa, que vem a ser os tais estados papais, onde o rei atuou como se fosse de fato um rei, com um exército e tudo. Só que esses estados que ficavam no centro da Península Itálica não viveram em paz, porque várias vezes tentaram conquistá-los e conflitos violentos aconteceram. O papa Júlio II chegou a ele pessoalmente comandar os seus exércitos. É mole, cara. O Napoleão chegou a conquistar os estados papais, mas depois que as guerras napoleónicas chegam ao fim, o papa recupera os seus territórios. Só que não por muito tempo, porque na década de 1860, quando estava acontecendo a unificação italiana, o reino da Itália toma territórios do papa também. O exército papal é derrotado, Roma é atacada e conquistada e o papa se restringe ao território do Vaticano. O papa só se resolve com a Itália em 1929, quando Pio XI e Benito Mussolini assinam o tratado de latrão, onde fica definida a soberania da Santa Sé sobre o território do Vaticano e os caras faziam um acordo financeiro pra compensar as perdas dos territórios dos estados papais. Atualmente, o Vaticano é considerado o menor estado do mundo e o papa é o chefe do executivo, legislativo e judiciário. Mais de mil anos separam as doações de terras feitas pelo pepino e o estabelecimento do estado do Vaticano. E muita coisa doida aconteceu nesse meio tempo, incluindo uma série de disputas de poder entre os papas e outros monarcas vizinhos e disputa de poder dentro da própria igreja. Um dos eventos mais famosos é quando aconteceu o grande cismo do ocidente, quando dois papas alegavam ser os papas legítimos. Entre 1305 e 1376, a sede do papado não foi Roma, mas sim Avignon, uma cidade no sul da França, isso por pressão dos franceses e a maioria dos papas desse período foram franceses. Só que em 1378, quando o Rubano VI é escolhido como papa, o cara quer voltar pra Roma, o que desagradou os católicos franceses, que não consideravam legítimo o papado desse cara. Pra resolver essa questão, os caras escolheram um outro papa, o Clemente VII. Aí tinha uma galera dizendo que o papa de verdade era o Rubano VI e uma galera dizendo que era o Clemente VII. Teve até um período em que uma outra galera escolheu um outro papa e esse cara entrou na disputa também, mas ele ficou nela só por um ano. A situação só foi se resolver quando todo mundo chegou a um acordo de que o próximo papa tinha que ser o Martinho V. Entenda, não é porque o cara é papa que ele tem que gostar dos papas que vieram antes. Um bom exemplo disso é o Estevão VI, que no ano de 897 mandou exumar o corpo de um dos seus antecessores, o Formoso, pra que ele fosse julgado por crimes que o Estevão entendia que ele tinha cometido e jogado as políticas que ele não concordava. O cara tava morto, fazia 9 meses, e levaram o corpo do cara pra ser julgado. Mas que beleza, hein? Colocaram o cadáver no trono, o Estevão excomungou o cara, tiraram a roupa dele, cortaram os dedos da mão direita, que era o que ele utilizava pra abençoar as pessoas, e jogaram o corpo do cara no rio. Depois da maluquice dessa, o Estevão é que foi perseguido e morto. Os séculos 9 e 10 são provavelmente os mais malucos da história do papado, com um monte de gente sendo deposta, assassinado, ou então o papa que assumiu o cargo, via a maluquice que era aquilo e saia fora. Acontece que famílias muito poderosas tinham influência na hora que fosse escolhido um novo papa. Sabe o dono da empresa, que tem um sobrinho que mexe em design gráfico e de repente esse cara é teu chefe? Então, tinha gente poderosa em Roma que o sobrinho sabia rezar um pai nosso e o cara virava papa. O Bento nono assumiu o papado quando ele tinha 20 anos de idade, embora tenha fontes que dizem que o cara tinha 12 anos. Claro, ele vinha de uma família tradicional em Roma e outros parentes dele já tinham sido o papa antes, mas ele entrou pra história não só por ser muito jovem, mas sim porque ele ocupou o papado 3 vezes. No primeiro papado, o Mailong foi expulso, depois ele consegue retornar, vende esse papado um mês depois, depois volta e passa mais 8 meses como papa. Mas esse não foi o único papa loucão, tinha que ver o papa João 12, meu irmão. O cara fazia uns bacanal sinistro e dizem que ele morreu assassinado pelo marido de uma das amantes dele durante o ato com uma martelada na cara. Isso fora outros papas que fizeram montando doideira, o Inocencio 4 autorizou a tortura pra todo mundo que fosse considerado um herege e o papa Bonifácio 8 sequer acreditava em Deus. O cara chegou a dizer que Hóstia era um negócio com água e farinha e que a maioria era virgem igual a mãe dele. Mas se a gente for falar de um papa polêmico, a gente precisa falar do Alexandre sexto, o famoso Rodrigo Borges. Esse cara tinha nascido na Espanha e era de uma família bem influente, que a propósito a história dessa família daria um baita episódio aqui no canal. Ele cresceu na vida eclesiástica, mas isso não impediu o cara de ter várias amantes e uma montoeira de filhos por aí. Pra se tornar papa, o cara comprou o conclave, ofereceu terra, cargo, riqueza e abusou muito do poder dele. Arranjou um montão de casamento com gente rica pros filhos dele e ficou no papado de 1492 até 1503. E assim, como um montão de polêmicas aconteceram antes do cara, polêmicas também aconteceram depois dele. Em 1517, 14 anos depois da morte do cara, começaram os embates entre o papa e o Martinho Lutero, que criticava o excesso de luxo e de riquezas da Igreja, enquanto a população pobre vivia na miséria e ninguém mexia um dedo pra resolver a situação deles. Corrupção, nepotismo, ostentação e luxúria não foi uma realidade muito longe das principais lideranças da Igreja Católica. E claro que nem todo papa é lembrado por ser ruim. O papa Silvestre é aquele que é homenageado todo dia 31 de dezembro, dia da sua morte e como a Corrida de São Silvestre. O Leão I, que foi papa ainda na antiguidade entre 440 e 461, utilizou suas habilidades políticas pra conversar com Átila e impedir que o cara invadisse Roma. O João XXIII foi um papa muito querido, ele propôs um diálogo com judeus e muçulmanos e também que os cultos acontecessem nas línguas locais e não mais em latim. Outro papa notável é o João Paulo II, conhecido como Papa Pop, que viajou praticamente o mundo inteiro, inclusive esteve aqui no Brasil, foi o primeiro papa a fazer isso e sobreviveu até a tentativa de assassinato. Esse cara fez tanta coisa que dá pra fazer um vídeo só sobre ele. Um outro caso no mínimo curioso vai dar pra pisa a Joana, uma mulher que assumiu o papado no ano de 855, se disfarçava de homem o tempo inteiro e só foi descoberto porque deu à luz. Só que ao redor do papado dela existem muitos mistérios, porque depois ela ter dado à luz e de enganar todo mundo, os seus egípcios foram todos apagados. É meu amigo, existem muitos segredos que rondam no Vaticano e se tu quiser saber um pouco mais sobre alguns deles como a papisa Joana, a família Borja, João Paulo II ou algum outro papa que tu acha interessante, comenta aqui embaixo. A gente relembra que esse vídeo é só um resumo e que é muito difícil condensar toda a história do papado porque ela é muito longa. Importante lembrar que a gente de maneira nenhuma quis ofender qualquer religião e caso tu tenha se ofendido lembre-se que Deus é misericórdia e precisa perdoar a gente também. Não se esquece também de contribuir aqui nos comentários falando qual papo a gente esqueceu e qual maluquice que ele fez. Um beijo e vamo se amar. Música 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 Música